Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, suprema majestade eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado, vem Senhor na tua divina vontade, dote a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, vem divina vontade nessa ação o que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia, amém. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida como fez teu Filho Jesus. Abandono-me ao teu o direito de Mãe e ao teu poder de Rainha, a sabedoria e ao amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e aquele que o inspira, e te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e ofereça continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesma, de tua vontade, em troca, ensina-me a fazer como tu a divina vontade e a viver nela, amém. Oração à Rainha Celestial Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho ao teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir, com os meus mais ardentes suspiros, a maior graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a Rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana Rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha Mãe, e como minha Mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso, rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos à meditação do 16º dia desses 31 dias com Maria. E hoje, a Rainha do Céu, no reino da divina vontade, continua a sua vida no templo e de lá ela nos dá as suas lições de conhecimento para que nós possamos adentrar cada vez mais mergulhar nesse oceano da divina vontade e cada vez mais mergulharmos profundamente até ficarmos totalmente envolvidos neste mar. E cada passo é importante para que nós possamos conhecer os seus segredos, tudo aquilo que ela viveu, os ensinamentos dela, para que nós possamos viver também, receber esse dom da divina vontade. No 16º dia, a Rainha do Céu, no reino da divina vontade, continua a sua vida no templo e forma o novo dia para fazer surgir o resplandecente sol do Verbo Divino sobre a Terra. A alma, a sua Mãe Celestial Minha docíssima Mãe, sinto que me tens roubado o coração e corro a minha Mãe, que tem o meu coração no seu como penhor de meu amor e que no lugar do meu coração quer colocar a divina vontade como penhor de seu amor de Mãe. Por isso, venho aos teus braços para que, como tua filha, me prepares, me dê tuas lições e faças de mim o que tu queiras. Por isso, rogo-te que nunca deixes sozinha a tua filha, mas tenhas-me sempre, sempre junto contigo. Lição da Rainha do Céu Minha querida filha, ó como suspiro te ter sempre junto comigo. Gostaria de ser o teu palpitar, o teu respiro, as obras de tuas mãos, o passo de teus pés, para te fazer sentir, através de mim, como operava a divina vontade em mim. Gostaria de derramar em ti sua vida, ó como és doce, amável, encantador e cativante. Ó como me farias duplamente feliz se te tivesse, minha filha, sob o total império daquele fiat divino, que formou toda a minha fortuna, a minha felicidade, a minha glória. Nossa mãe queria nos fazer sentir, através dela, como operava a divina vontade na vida dela e como ela gostaria de derramar essa divina vontade na nossa vida. E como nós a faríamos duplamente feliz se nós tivéssemos a nossa vida, o total império do fiat divino, que formou toda a felicidade dela e a glória dela. Agora presta-me atenção e escuta a tua mãe, que quer dividir contigo a sua fortuna. Eu continuava a minha vida no templo, mas o céu não estava fechado para mim. Eu podia ir quantas vezes quisesse. Tinha passe livre para ir e descer. No céu tinha a minha família divina, a Santíssima Trindade, e eu ansiava e suspirava por me entreter com eles. A divindade mesma esperavam-me com tanto amor para conversar comigo, para se alegrarem e me fazerem mais feliz, mais bela, mais amada aos seus olhos. Além do mais, não me haviam criado para me manter afastada. Não, não, queriam sentir-me como filha, queriam escutar como minhas palavras animadas pelo fiat tinham a potência de colocar a paz entre Deus e as criaturas. Amavam ser vencidos por sua pequena filha e ouvirem-na repetir Venha, venha, venha o verbo sobre a terra. Nossa mãe, ela tinha o céu totalmente aberto para ela. Ela ia e vinha visitar a família divina dela, a Santíssima Trindade, e ansiava por estar junto deles. E eles esperavam com tanto amor para conversar com ela, para se alegrarem e fazerem ela mais feliz, porque eles a criaram não para ficar longe dela, mas para senti-la como filha. Eles queriam escutar as palavras dela, as palavras que tinham a potência de colocar a paz entre Deus e as criaturas. E eles gostavam de ouvir ela dizer, ela dizer, ela chamar para que venha o verbo sobre a terra. Ela ainda não sabia que ela seria aquela que traria o verbo sobre a terra, mas ela já pedia, já, porque ela sabia que haveria um salvador. E ela já pedia. E esses pedidos dela, quando ela estava na terra, continuaram até que conseguiram antecipar a vinda de Jesus para a terra. Posso dizer que a mesma divindade me chamava e eu corria, voava no meio deles. A minha presença, não havendo feito jamais a vontade humana, restituía a eles o amor e a glória da grande obra de toda a criação, e por isso me confiavam o segredo da história do gênero humano, e eu rogava e pedia que se estabelecesse a paz entre Deus e o homem. Nossa mãe, ao receber um chamado, voava no meio deles, porque ela fazia sempre a vontade de Deus, e com isso ela restituía, devolvia a eles o amor e a glória da grande obra de toda a criação. E ela também rogava e pedia que se estabelecesse a paz entre Deus e o homem. Ela era a nossa intercessora, aquela nossa divulgada, aquela que fazia com essa mediação entre Deus e o homem, para que se restabelecesse a paz, que o homem fosse perdoado, que o homem voltasse à ordem, com a divina vontade voltasse à ordem pela qual ele foi criada. Então, minha filha, tu deve saber que só a vontade humana fecha o céu, e por isso não lhe foi dado penetrar naquelas regiões celestiais, nem ter uma relação familiar com seu Criador, e ainda mais, a vontade humana havia distanciado a criatura, daquele que a havia criado. Enquanto o homem se apartou da vontade divina, tornou-se medroso, tímido, e perdeu o domínio de si mesmo e de toda a criação. Todos os elementos, por estarem dominados pelo Fiat, ficaram superiores a ele e lhe podiam fazer mal. O homem tinha medo de tudo, e te parece pouco, minha filha, que aquele que havia sido criado o rei, dominador de tudo, chegasse a ter medo daquele que o havia criado? É estranho, minha filha, e eu diria que é quase contra a natureza que um filho tenha medo de seu pai, enquanto é natural que, quando se gera, se gera ao mesmo tempo amor e confiança entre pai e filho, e isso se pode chamar a primeira herança que cabe ao filho, e o primeiro direito que cabe ao pai, de maneira que Adão, ao fazer sua vontade, perdeu a herança de seu pai, perdeu o seu reino, e se tornou o alvo de chacota de todas as coisas criadas. A vontade humana fecha o céu, e não permite a relação familiar com seu Criador, porque a vontade humana distancia Criador e Criatura, e fez com que o homem se tornasse medroso, tímido, perdeu o domínio de si mesmo e de toda a criação, como era antes do pecado original, antes do afastamento do Criador e da Criatura. Todos os elementos, isto é, todos os seres criados, não só os animais, as plantas, tudo que foi criado por Deus, com exceção do homem, se tornaram superiores a Ele, porque tudo isso que eu falei, toda essa criação de Deus, continua na vontade divina, enquanto o homem, que havia sido criado rei, dominador de tudo, chegou ao ponto de ter medo de quem o havia criado. E não é natural que um filho tenha medo de seu pai, que quando se gera, se gera ao mesmo tempo amor e confiança entre pai e filho. Nossa mãe nos diz que isso pode se chamar de primeira herança que cabe ao filho, o amor e a confiança do pai. E é também o primeiro direito que cabe ao pai, o direito de amar e confiar no filho. Mas Adão, ao fazer a sua vontade, perdeu essa herança de seu pai, perdeu o amor e a confiança, perdeu o seu reino, o reino da divina vontade, e se tornou alvo de chacota, de todas as coisas criadas, isto é, todas as coisas, elas zombam do ser humano, do homem, que está totalmente fora da ordem, totalmente afastado da vontade de Deus, e vive a sua própria vontade, que é exatamente o contrário daquilo que Deus quer para ele, que Deus criou, que Deus o formou, para poder viver, todos, sobre o amor, sobre a correspondência de amor entre Criador e Criatura, entre essa fusão total, que a nossa mãe vive, e que está agora nos ensinando como era e como é a criatura, sem a vontade divina. Minha filha, escuta tua mãe, e considera bem, o grande mal, da vontade humana, ela tira os olhos da alma, e a cega, de forma, que tudo são trevas e medo, para a pobre criatura, por isso, põe a mão sobre o teu coração, e jura a tua mãe, que preferirás morrer, a fazer a tua vontade. Eu, não tendo feito jamais minha vontade, não tinha medo do meu Criador, e como poderia ter medo, se me amava tanto, e o seu reino se estendia tanto em mim, que com os meus atos, ia formando o pleno dia, para fazer surgir o novo Sol, do Verbo Eterno sobre a Terra, e eu, ao ver que se estava formando o dia, assim aumentava as minhas súplicas, para obter o suspirado dia da paz, entre o céu e a Terra, portanto, amanhã te espero, para te narrar outra surpresa, de minha vida, sobre a Terra. A vontade humana tira os olhos da alma, a alma fica cega, tudo são trevas e medo para a pobre criatura, a criatura tem medo do leão, a criatura tem medo de doença, tem medo de morte, então por isso nossa mãe, ela vem nos implorar, que nós juremos, preferir morrer, a fazer a vontade humana, porque ela, não tendo feito jamais a sua própria vontade, ela não tinha medo do Criador, não tinha medo das criaturas, ela não tinha medo por quê? Porque ela sabe do amor que há no nosso Criador, quando Ele nos criou, quando Ele nos formou, quando Ele nos pensou, foi um excesso do amor dEle, que Ele queria transbordar, queria transbordar o amor fora de si, por isso Ele criou o homem, para poder desabafar todo esse amor, e também receber uma correspondência desse amor, ter esse relacionamento de amor, Criador e Criatura. O reino se estendia tanto nela, que ela ia formando o pleno dia, o que é um pleno dia? É um dia repleto, repleto de luz, luz é conhecimento, para poder fazer esse novo Sol do Verbo Eterno, que é a Divina Vontade sobre a Terra, assim como é no céu, e como ela via que estava se formando o dia, quer dizer, a luz plena, o conhecimento pleno, assim aumentavam as súplicas dela, para obter o suspirado dia da paz, entre o céu e a terra. Esse dia da paz vai ser, quando o reino da Divina Vontade, foi estabelecido na terra, como no céu, e ela suspirava, ela suplicava, para que esse dia chegasse. Por isso, ela vem nos trazer essas lições, esses conhecimentos, para irmos já formando dentro de nós esse reino, para que, quando ele for estabelecido na terra, como é no céu, nós já estejamos já formados dentro de nós, para depois formarmos outras pessoas, como Nossa Mãe está nos formando, como Luísa também foi formada, nós também, filhos da Divina Vontade, estaremos formando outras pessoas, para viverem neste reino, na terra e depois no céu, por toda a eternidade. Amém. A alma, minha soberana Mãe, que doces são Tuas lições, ó como me fazem compreender o grande mal da minha vontade humana, ó quantas vezes, também eu sentia em mim medo, timidez, e sentia-me distante de meu Criador. Ah, era a minha vontade humana que reinava em mim, não a Divina, por isso eu sentia seus tristes efeitos. Portanto, se me amas como Tua filha, toma o meu coração entre Tuas mãos e tira de mim o medo e a timidez que me impedem de voar até meu Criador e, em lugar deles, coloca em mim aquele Fiat que tanto amas e que queres que reine na minha alma. Propósito Hoje, para honrar-me, colocarás nas minhas mãos tudo o que sentes de moléstias, de medo e de desconfiança, para que eu possa transformá-los em vontade de Deus, dizendo-me três vezes, Minha Mãe, faz com que reine a Divina Vontade na minha alma. Jaculatória para ser rezada no lugar da Ave Maria no momento da oração do Santo Terço. Minha Mãe, minha confiança, forma o dia da vontade divina na minha alma. Amém.